Mais um jogo aqui da segunda rodada, Pinheiro abrindo o jogo pra Curica Tá da frente Todos os dois passando bola no inicio, agora Pinheiro com possibilidade de pegar o jogo par, acerrando o canto Passou a bola também, e deixou o jogo pra Pinheiro, pra Curica Curica já com possibilidade de fechar o jogo, se matar 12 no meio e preparar 14 no canto Preparou a 14 E Pinheiro se defende Sai da frente, cara Corra, Magno Corra, Magno E Pinheiro se defende de novo Agora Curica cega a bola, esperando que o jogo fique aberto E ficou aberto 1x0 Curica Vamos lá galera, segunda partida, Pinheiro abrindo o jogo pra Curica, 1x0 Curica E já mata mais um E já mata mais um E aí Magno E aí Magno E aí Magno E aí Magno, dá licença Magno E aí Magno E aí Magno E aí E aí E aí 2 a 0 Curica eliminando o Pinheiro